Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só quero agradecer agora nesse começo, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente nova chegando nessa nova temporada aqui no canal, que não conheceu o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá clicando no botão vermelho inscrever-se. E, se possível, loja de itens do Fortnite, clique em apoiar um criador, né? E use o código Gabriel, já vou ficar muito feliz na hora de você comprar a pasta de batalha ou qualquer item da loja, ou só de apoiar, já me ajuda demais, beleza? Então, bora pro nosso desafio de hoje. Aí galera, entrei na partida e já tá marcado no mapa, beleza? Só você ter clicado ali e já marca o local e fica aqui, ó, dock desleixado. Nesse localzinho aqui, beleza? Deixa eu já cair aqui. Ó, fica bem aqui onde tá marcado. Só cair aqui que você já vai estar encontrando aí o NPC, vamos lá. Bora lá, tamo caindo no local. Let's bottom. Vamos que vamos. E bora encontrar aí esse NPC. Que ele vai estar bem aqui no meio dos containers, isso mesmo, né? Olha ele aqui, eita. Ó, encontrei ele. Vem aqui nele. Aqui, ó, colete porcas e parafusos, beleza? Só você fazer isso e vir pra esse canto aqui, ó. Eita, eu tô lascado. Calma aí. Beleza. Eu lembro que tinha uma arma aqui. Pafaroso é difícil, hein, mano? Parafuso. Se eu não encontrar aqui, eu pausa o vídeo. Aí quando encontrar eu já volto. Será que ali em cima tem? Opa, achamos. Beleza. Colete porcas e parafusos. Ok, agora o próximo é... O próximo desafio vai aparecer ali em cima. Qual que eu preciso fazer? Criar um item. Tá, eu acho que eu já tenho já como criar, né? Isso, já tenho como criar já. Eu peguei um parafuso aqui. Mas, porcas e parafusos. E também peguei um item. Vem em criação. Clico aqui em criar. Criando um item. Beleza. Estágio 2 de 3. Bom, galera. Muito simples e muito fácil para você completar o desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça, hein? Vem em loja de itens do Fortnite. Use o código GabrielGF. Vou ficar muito feliz. E se inscreve no canal para você não perder os próximos desafios. Tem tudo. Eu ensino a fazer todos os desafios. Tudo aqui no canal, beleza? Tem notícias. E tem a live da loja de itens todos os dias, beleza? Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E falou! E até o próximo vídeo.